Olá galera, sejam bem-vindos ao canal Universo da TV Antes de começar o vídeo, curta, comente e compartilhe E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo Hoje, iremos relembrar a trajetória de Rafael Cardoso Então, roda a vinheta! Iniciou sua carreira em 2007, na rede de televisão estadual RBS TV Em pé na porta, como Rafael Já na Globo, fez participações na novela O Profeta E nos seriados Minha Nada Mole Vida e A Diarista Já em 2008, viveu Klaus, na novela Beleza Pura Em 2009, interpretou Eduardo, na minissérie Cinquentinha Já em 2010, viveu Giorgito Bianchi, no remake da novela Ti-Ti-Ti Em 2011, interpretou Rodrigo, na novela A Vida da Gente Já em 2012, viveu Alberto, na novela Lado a Lado Em 2013, interpretou Victor, na novela Joia Rara Já em 2014, viveu Naldinho, em um episódio da série Animal E interpretou Vicente, na novela Império Em 2015, viveu Felipe, na novela Além do Tempo Já em 2016, interpretou César, na novela Sol Nascente E participou de um episódio da série do Fantástico Segredos de Justiça Como Gonçalo, em 2017, viveu Renato, na novela O Outro Lado do Paraíso Já em 2018, interpretou Danilo e Daniel, na novela Espelho da Vida A partir de 2020, passou a viver Renzo, na novela Salve-se Quem Puder E aí, qual dos personagens do Rafael vocês mais gostam? Deixem aqui nos comentários Se ainda não deixou seu like, deixa agora Aproveite e compartilhe também com os amantes da televisão Nos vemos nos próximos vídeos Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho